Uma boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o excelentíssimo deputado Jair Mioto para, como secretário, proceder à leitura da ata da última sessão. Grato, senhor presidente. Ata da 33ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 20 de abril de 2022, sob a presidência do deputado Padre Pedro Baldiceira, secretaria ad hoc do deputado Neudi Sareta. Às 10 horas do dia 20 de abril de 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, conforme calendário especial. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Neudi Sareta, para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Ismael dos Santos, PSDB, PSC, padre Pedro Baldiceira, PT, Bruno Souza, Bloco MDB Novo, e Márcio Machado, PL. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação nº 151 a 153 e 155, barra 2022. E as moções nº 318 a 321, 323 e 324, barra 2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 561 a 583, 2022. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 273 a 283, barra 2022. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Coronel Mocelin. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia 20 de abril, no horário regimental. Para constar, segundo o secretário, lavei a presente ata. Era isso, senhor presidente, deputado Maurício Scudillac. Obrigado, deputado Jair Miotto. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Passamos às breves comunicações. Primeiro orador inscrito para falar, deputado Sargento Lima, vossa excelência, tenho tempo de até 10 minutos. Um dos nossos oradores mais constantes na tribuna, deputado bastante atuante, deputado Ismael, deputado Valnei Weber. A excelência tem a palavra por 10 minutos. Muito obrigado, meu amigo Maurício, deputado Maurício Scudillac. Quero dar boa tarde para todos os deputados que se encontram presentes nesta casa, os demais que nos acompanham de forma virtual, todos aqueles que acompanham a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Deputados, várias coisas movem um homem a colocar o seu nome à disposição, a concorrer a qualquer cargo eleitoral que seja. Alguns são movidos por boas intenções, outros ainda não descobriram as intenções que o levaram a fazer isso, outros, eu acredito sim, na existência de pessoas que colocam de forma má-intencionada. Eu tenho vários amigos que fizeram parte desse processo de quando eu fui colocar o meu nome à disposição para concorrer a um pleito eleitoral, e assim poder hoje estar deputado estadual. E, obviamente, que todo deputado tem o seu nicho, tem aquele grupo de pessoas que o apoiam. E esses foram motivadores. E o que nos faz com que a gente tenha um vínculo com esses motivadores é a mesma coisa que acontece quando acaba aqui dentro da Assembleia a gente fazendo um vínculo de amizade com um ou outro deputado. E por questões ideológicas, por questões de pensar da mesma forma, de ter vínculos parecidos, conhecer as mesmas pessoas, até acaba se formando amizades aqui dentro. E isso tem que ser valorizado, até porque eu duvido muito que alguém que na sua campanha diga que colocou o seu nome à disposição para fazer amigos. Ah, eu estou indo para a Assembleia para fazer novos amigos, eu quero ser amigo dos deputados. Ninguém coloca o seu nome à disposição para isso. Essas amizades acabam acontecendo em decorrência de você ter uma proximidade ideológica dessas pessoas. E eu fico muito feliz com as amizades que fiz aqui dentro, muito contente mesmo. Não são muitas, mas as que eu fiz são muito boas, e quero levá-las para o resto da minha vida. Mas, vez ou outra, eu me sinto um pouco prejudicado aqui dentro. Teve umas três fases, duas fases bem distintas da minha vida aqui, que serviram para nortear aquelas pessoas ali que vão fazer parte desse caminho político que todo mundo quer seguir. uma delas foi a votação do Duodécimo. Ali dentro, eu experimentei a amarga sensação de ser deixado sozinho. E aquilo ali me serviu de grande lição mesmo, que nem sempre aquilo que é acordado se cumpre, que não existe acordos entre leões e lobos. Isso não existe. Ali foi a minha primeira experiência. Inclusive, meu assessor de imprensa estava dentro da sala naquela tarde, e ele disse, esse aí está morto. Eu falei, eu não sei por quê, eu não tenho nenhum problema com o judiciário. Saí tranquilamente daquela reunião. Calmo e sereno. Um homem calmo e sereno. Da minha votação em relação ao impeachment, também saí calmo e sereno. Disseram, meu Deus, o seu deputado está morto, disseram para nossas assessorias. Isso acabou com a vida política dele. Muito pelo contrário. O que eu falo para essas pessoas é cuidado com os monstros que você cria. Porque mais tarde você vai ter que saber lidar com eles. E eu, de lá para cá, sinto, sim, que estou sendo prejudicado em algumas coisas. Uma delas são as matérias que eu apresento, são os projetos que eu apresento. Eu apresentei um projeto no dia 19 de junho de 2009. 19 de junho de 2009. Já se vão ali quase três anos. 2019. 19 de junho de 2019. Oi? Ah, 2009, 2019. Apresentado naquela data. Já se vão quase três anos. Era um projeto complexo que fala de questões relativas a atributos, a impostos, matéria. Não, simples. Muito simples mesmo. Coisa simples. Que simplesmente era retirar o título de cidadão catarinense de um indivíduo. Coisa simples. Relativamente simples mesmo. Se não fosse, como eu disse, os monstros que a gente cria pelo caminho, e mais tarde a gente tem que saber lidar com eles. Olhe um pouquinho do histórico disso aqui. dia 19 de junho de 2019 foi protocolado, 19 de junho de 2011 foi para a CCJ, o relator, deputado Milton Obos, apresentou o parecer favorável, o deputado Fabiano da Luz pediu vistas, 23 semanas para apresentação do parecer, já deu um chute no regimento interno. Mas, como se diz por aqui, o acordo é maior do que o regimento. E nem sempre o acordo, você sabe que o acordo existe. Vamos lá. Dia 19 de junho de 2020, devolução do voto vista. Aparecer do relator com a emenda substitutiva global. Rejeitado o voto vista do deputado Fabiano da Luz, vista aprovado pelo voto relator. Comunicação da ordem do dia, lá no 19 de junho de 2020. Retornou a CCJ para analisar o que se foi rejeitada a emenda. Mas tudo bem, retornou. Vamos lá para o artigo 192, parágrafo único, o prazo de uma reunião para aparecer o envio plenário. Nada. Como eu já disse, eu já fiz troça desse regimento aqui. Eu já fiz troça e continuo fazendo troça desse regimento. Distribuído para o relator, deputado Quero de Nudes, 17 de junho de 2020, 5 de junho de 2020, retornou o voto que deu o parecer contrário à emenda. Mais uma vez. Depois do dia 29 de junho de 2020, requerimento da tramitação conjunto do deputado Fabiano da Luz. rejeitado desta data em vista pelo deputado Fabiano da Luz. Vamos lá. No dia 17 de junho de 2021, protocolado o requerimento da CCJ, solicitando a deliberação do parecer. Dia 14 de junho de 2021, protocolado o requerimento ao terceiro secretário, deputado Padre Pedro Baldeceira, solicitando. Dia 14 de junho de 2021, eu fiz questão de deixar passar um ano para poder falar assim, é um ano. Vamos lá o que vê lá no artigo 192. As emendas só poderão ser apresentadas quando as proposições estiverem em exame das comissões, antes da leitura do relatório e o voto relator, ou na ordem do dia, no primeiro turno, durante a sua discussão. Parágrafo único. Na hipótese da emenda apresentada em plenária, a matéria retornará às comissões, que devem apreciá-la, tendo uma delas o prazo de uma única reunião, para emitir, parecer e encaminhar para a inclusão da pauta e a ordem do dia. Artigo 139. Seis reuniões ordinárias, com pedido de vista prorrogado até por mais quatro sessões. Já se passou um ano e meio. E quer dizer que não tem algo trabalhando contra mim, contra um projeto meu, e não quer que eu pessoalize isso? Eu pessoalizo sim, porque eu nunca fiquei, deputado Ismael, mais do que o prazo regimental quando eu peço vistas a algum projeto. Mesmo que eu não concorde. Está lá no regimento, cumpre o prazo. 143. Esgotado o prazo do trâmite da posição de comissão, em parecer, o terceiro secretário da mesa caminhará para a comissão seguinte plenário, da inclusão da ordem do dia no artigo 217. A proposição entrará na ordem do dia no prazo de três sessões ordinárias após o término da sua tramitação nas comissões, podendo ser sobressetada a critério do presidente da LESC, ouvida a maioria dos líderes. Que não é a maioria. O acordo foi, quando foi para retirar isso, tinha que ser por unanimidade, não houve unanimidade. Meu líder falou na reunião que não era. Hoje estou fazendo um requerimento à minha bancada para poder confirmar com o meu líder que não era. Isso foi feito. Reunião diante de homens. Que não deveria ser, por maioria, sim por unanimidade. E eu escuto isso aqui praticamente toda semana. Teve uma reunião de líderes, mas espera aí, ninguém sabe não. Por maioria, por maioria. Porra com a barriga. Não, não é assim que a coisa funciona. Como disse, estou requerendo mais uma vez para a minha bancada, para entregar ao terceiro secretário da mesa, ao presidente da casa, ao vice-presidente, para que retorne e venha plenário. Ah, não concorda com a retirada do título? Vem aqui e justifica. Para isso que existem esses microfones que são fixados aí na frente de cada um dos computadores aí. Para o sujeito justificar seu voto, se não quiser. Agora, impedir que a minha matéria seja votada, isso não vou concordar. Não concordo hoje, não concordei ontem, não vou concordar amanhã. Independente do que seja, vota. E não tenha medo da exposição do voto também. O voto não é secreto. Tem o painel para isso. Não tenha medo da exposição, como eu disse. Gostaria de pedir uma imagem ali. Dois grupos que eu trabalho insistentemente. Um dos grupos ali, obviamente, que eu não vou revelar a minha fonte ali. 1 milhão e 300 mil inscritos, de três estados do sul. Esses são o nosso grupo dos três estados do sul. 1 milhão e 300 mil. E o nosso só de Santa Catarina ali, 2.471 membros. Na hora, há cinco minutos atrás, minha bateria estava acabando lá no 3%. 97% online. Não tem medo de internet. Eu já escutei Valentão aqui dizer que não tem. Então, também, não tenha medo de votar da forma que acha melhor. Eu represento pessoas, essas pessoas... Mais 30 segundos, senhor deputado. E essas pessoas me cobram. É meu público. Por que eu não posso satisfazer o meu público? Eu tenho que ser cerceado do direito de satisfazer as pessoas que são o meu público, que me cobram. Mais uma vez, peço a essa mesa. Faça cumprir o regimento. Como está escrito. Nem uma linha a mais, nem uma linha a menos. É só cumprir o regimento e já me dou por satisfeito. Feita a manifestação, nós não temos mais ninguém inscrito. Poderia me inscrever, senhor presidente, se for possível. Pois não, deputado Ismael dos Santos, vossa excelência, tem a palavra por até 10 minutos. Obrigado pela elegância de vossa excelência em dar 10 minutos. Complementando aqui, mais uma vez, nossos deputados que estão na casa, em especial Adriano Pereira, de Blumenau, que vai ficar mais 60 dias conosco aí. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, a missão do parlamentar, que todos nós sabemos, deputado Vermelho, é aquele tripé, legislar, fiscalizar e conectar. Fazer com que as demandas dos nossos munícipes, em especial no interior do Estado, possam ser atendidas, encurtando essa distância entre a capital e os 294 municípios. Mas é claro que, não há dúvida, o parlamento precisa privilegiar a questão da produção legislativa. E temos procurado fazer isso com projetos modestos, mas quase que mensalmente temos apresentado alguma matéria na ordem legislativa, além das moções, das indicações, dos requerimentos, proposições também legais. E, nesta tarde, eu vejo aqui, está na ordem do dia, um projeto de lei de nossa autoria, que dispõe sobre o acesso à informação de notas fiscais eletrônicas. Eu teria a oportunidade de debatê-lo no momento certo, mas quero aqui antecipar, senhor presidente e senhores deputados, a justificativa do porquê da apresentação desse projeto, já agradecendo à CCJ pela aprovação. Sabemos que é dever de todos os órgãos administrativos, das entidades públicas, a divulgação, em lugar de fácil acesso, daquilo que for informação de interesse coletivo, de interesse geral, produzido, seja pelo executivo federal, estadual, municipal. O próprio STF coloca muito claro isso de forma recorrente ao cuidar das normas dos atos da administração pública, acentuando que é dever da administração pública a total transparência no acesso a documentos públicos. E, nesse sentido, a nossa perspectiva dessa previsão constitucional, e sabemos aí também do cuidado dos órgãos públicos, no sentido de fazer com que essas informações sejam disponibilizadas, mas sabemos também que isso está sendo muito cerceado, limitado, em regra, e, por isso, a nossa proposição de lei, o projeto de lei 385.9, barra, 2019. Deputado Sargento Lima, 2019, mas chegou aqui. Esse chegou. Esse projeto, basicamente, senhor presidente, ele visa fazer com que o Poder Executivo do Estado de Santa Catarina garanta o acesso à informação das notas fiscais eletrônicas emitidas contra órgãos, fundos e entidades. Ele estabelece, e eu permito aqui fazer uma rápida leitura, que esse acesso às notas fiscais eletrônicas devem ocorrer nesse ambiente eletrônico de transparência dos órgãos da administração pública, contendo as seguintes informações. O destinatário, o nome, o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o município do fornecedor, a data de emissão, o número, série, valor, a natureza da operação de desadquiridos, o número do instrumento jurídico quando a aquisição estiver relacionada ao contrato formalizado. Em síntese, senhor presidente, senhores deputados, o que buscamos nesse projeto tem como essência a devida transparência, porque a sociedade catarinense merece e deve acompanhar todas as compras públicas realizadas por órgãos, fundos, entidades, bem como realizar comparações entre os preços dos produtos e serviços adquiridos, identificando possíveis desvios. Então, essa é a relevância do projeto de lei, e nós acatamos também uma subemenda aditiva ao substitutivo global do deputado José Milton Schaeffer, que é líder dessa casa, que propõe que apresente alteração, embora justificando que se mostre necessária para implementação dos objetivos dessa lei, mas, como ela demanda tempo, trabalho e adequações internas, está sugerindo aqui que o projeto seja regulamentado em um prazo de 90 dias e não há nenhuma objeção quanto a essa subemenda. Então, espero que, no momento da votação, após 16 horas, a gente possa debater, discutir e aprovar esse projeto de lei de nossa autoria. Obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Ismael dos Santos, nós não temos mais ninguém inscrito em breves comunicações. Passaremos, então, neste momento, ao horário destinado aos partidos políticos e iniciamos com o bloco EBDB e Novo. Alguém fará uso da palavra, em nome do bloco? Não. Partido União, deputado... Certo. Muito bem, com a palavra, deputado Jair Mioto, Vossa Excelência, que se manifestará em nome do Partido União, tem o tempo de até seis minutos. Obrigado, padre Pedro. Senhores deputados, senhoras deputadas, os funcionários que nos acompanham, o que me traz a essa tribuna é falar sobre a reunião que concluímos agora há pouco na Comissão de Ciência e Tecnologia e para falar da implantação do 5G aqui no Estado de Santa Catarina. E hoje, deputado Volney Weber, foi uma reunião histórica, deputado Ismael, porque, pela primeira vez, nós conseguimos trazer os representantes da Vivo, da TIM e da Claro, que foram as teles que venceram o leilão e obtiveram a concessão para a implantação do 5G aqui em Santa Catarina. começando pelas capitais, o prazo para a instalação aqui em Florianópolis é 31 de julho. Então, esse leilão, que diga-se de passagem, feito pelo governo Bolsonaro, foi um leilão também histórico, porque não foi um leilão arrecadatório. Esse leilão foi o segundo maior leilão da história do Brasil, perdeu apenas para o leilão do pré-sal. Deu um montante de 47 bilhões de reais. Destes, mais de 39 bilhões são para investimento. Entrou para os cofres, então, do governo federal, cerca de 7 bilhões. E o demais é para investimento. Então, as teles têm essa obrigação de investir e fazer a cobertura, começando pelas capitais, cujo prazo é agora 31 de julho. Deputado Volney, que, aliás, é a data do meu aniversário. Então, até 31 de julho. E, a partir daí, a cobertura para todas as BRs, a cobertura para as escolas públicas. E o 5G, ele vai trazer não só a cobertura dessas questões institucionais dos órgãos públicos, mas, principalmente, vai ser uma revolução para a medicina, para a saúde, para o agronegócio, para a indústria, para a segurança pública, porque o 5G traz a conectividade. Todas as redes vão poder comunicar-se entre si. Então, você imagina o que vai acontecer. O cidadão, às vezes, a segurança pública, lá na rua, numa praça, numa câmera, de um supermercado, de um comércio, vai estar interligado e vai poder fazer o reconhecimento facial, por exemplo, de alguém de alta periculosidade, que tem um mandato, coisa assim. Então, coisas tremendas. Vai poder-se fazer procedimentos médicos, à distância, telemedicina, de repente, alguém lá do Albert Einstein vai estar fazendo um procedimento aqui em Florianópolis, mas está fazendo de lá. Então, é algo revolucionário, carros autônomos, então, muitas coisas boas aí que vão surgir com a implantação do 5G. E, nessa reunião, pela primeira vez, conseguimos reunir, então, a representação da Vivo, Tinha e Claro, junto com a Celesc, que já esteve em outras reuniões, a Unifique, que foi a empresa que ganhou para as cidades de menos de 30 mil habitantes. Então, foi uma reunião histórica e o prazo para esse lançamento é 31 de julho. O que está ainda precisando acontecer para isso? A legislação aqui em Florianópolis já foi aprovada, já está saindo o decreto do Executivo, do prefeito Topazio, para que se regulamente toda a legislação, e, em seguida, Joinville, que são as duas cidades com mais de 500 mil habitantes. Então, o que hoje ainda precisa-se fazer? Essa questão das estações rádio-base, que atendem até 100 mil habitantes, provavelmente teremos aqui seis dessas estações, que, óbvio, vai se utilizar a estrutura já existente. E também a questão da limpeza da rede, porque essa faixa de 3.5 é a mesma que usa a parabólica, então tem que trocar aquelas antenas por antenas menores. Já foi constituída uma empresa, a IAF, que desde fevereiro está trabalhando nisso, em conjunto com a Celesc, as próprias Telesc já estão também tirando os cabos obsoletos. Então, tudo indica que, para julho, se não 100%, mas teremos condições de ter aqui um lançamento, um start, um começo da implantação do 5G no estado de Santa Catarina, a partir de Florianópolis. Lembrar também que nós temos já um projeto aqui na Assembleia Legislativa, que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que regulamenta, incentiva a instalação do 5G. O relator foi o deputado João Amin, foi aprovado por unanimidade, está agora na Comissão de Finanças. O relator é o deputado Fernando Krelin, com grandes condições de ser aprovado também. E, nesse projeto, nós apensamos um modelo, fornecido pela Anatel, de projeto para os municípios. Então, fica aqui o alerta, a sugestão para todos os municípios de Santa Catarina, que precisam adequar a legislação. Qualquer município, prefeitos, vereadores, basta fazer contato com o nosso gabinete. O projeto que nós apresentamos, no anexo está pensado o modelo que todos os municípios podem usar como modelo para criar essa adequação e, claro, a prefeitura fazer a regulamentação. Então, é importante essa adequação da legislação, bem como a limpeza da rede, essa questão da instalação das estações rádio-base. Mas, senhoras, saímos muito motivados da reunião, com uma grande perspectiva de que, a partir de julho, já teremos alguma coisa do 5G aqui em Santa Catarina, a partir de Florianópolis. Obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Jair Miotto. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Jair Comper. Eu queria, de uma forma muito carinhosa, muito especial, agradecer ao vereador Éder, do nosso município de Apiúna, junto com a comitiva, os nossos amigos do município de Apiúna, que estão aqui nesta tarde, visitando a Assembleia Legislativa, visitando os nossos parlamentares, entenderem um pouquinho o que é o parlamento catarinense, o que os deputados realmente, porque, às vezes, só conhecem deputados de Maio Sol, os deputados lá, mas não venha até a Assembleia poder entender um pouco o que é o trabalho do seu parlamentar. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa casa, a essa casa que é de todos nós, é do povo catarinense, é uma casa de leis, mas, acima de tudo, é uma casa de deputados, de servidores, que querem sempre fazer mais e melhor para o povo catarinense. Então, nosso muito obrigado. Feito o registro, nós damos continuidade às manifestações no horário destinado aos partidos políticos, e o próximo partido é o PL. Não havendo ninguém que queira se manifestar, o bloco seguinte é do PDT, PSDB e Republicanos. Da mesma forma, abdico da palavra, na sequência, PP. também não fará uso da palavra, o PSDB, da mesma forma, Partido dos Trabalhadores, PT, também não há manifestação, e do Podemos. Da mesma forma, não há nenhuma manifestação. Portanto, nós iremos suspender a presente sessão até às 16 horas para a ordem do dia. Está suspensa a presente sessão. para a ordem do dia. . .